E aí antenados, tudo tranquilo? Aqui é o Rond trazendo para vocês mais um vídeo e o vídeo de hoje é a análise desse gamepad aqui, que é o Ipega 9025. Ele é um gamepad bem interessante, esse gamepad não é meu, gostaria de agradecer primeiramente ao Vitor pela paciência e pelo apoio em emprestar o aparelho e esperar eu fazer uma análise, então vamos lá. Bom, primeiramente ele é um gamepad bem interessante, ele tem aqui o suporte para você colocar o celular, ele cabe aqui o Note 4, ele coube aqui o Blue Pure XL, que é um aparelho de 6 polegadas, então dá para você ter uma noção aí legal se o seu aparelho vai caber aqui ou não. Eu vou fechar aqui, aqui ele tem os botões A, B, X e Y, são bem macios esses botões, vocês podem ver, e eles são bem silenciosos também. Aqui, esses controles aqui também são muito macios, eu vou pegar aqui o meu controle de Xbox e olha só, eles são até um pouquinho mais secos se você comparar, mas eu compararia um com o outro sim, sem nenhum problema, a qualidade é muito boa. Aqui também tem os botões direcionais aqui, para você apertar aqui, obviamente, aqui tem o botão de Home, que é onde você liga o aparelho, botão Select Start, aqui tem os controles de mídia, certo? Que você conectou com o seu aparelho, você vai conseguir aumentar o volume, pular música, tudo isso, você faz com facilidade, utilizando este aparelho aqui. Aqui tem a conexão para você carregar o aparelho, certo? Você tem os botões, tem o L e o R, o L1 e o R1, e aqui tem o R2 e o L2. É bem tranquilo, os botões são bem macios e você pode ver que ele é um controle maior e que se encaixa melhor nas mãos. Eu fiz review do 9017, do Ipega, 9017 tem muito tempo e ele era um controle bem menor, então você ficava com a mão bem encolhida aqui, agora não. Agora você tem um suporte legal, você pega legal aqui e os botões aqui em cima e aqui embaixo, ficou bem na mão mesmo, bem prático de se tocar eles aqui. Ficou bem legal e é um controle bem divertido, dá uma diversão legal para jogar com ele. O interessante dele é que ele não é muito caro, o Vitor comprou ele pelo Mercado Livre, cerca de R$100, você pode importar aí também. Temos lojas parceiras aí que você pode comprar ele aí pela internet. Eu estou colocando aqui o BlueBury XL com capinha, com a capinha e tudo eu coloquei aqui. As configurações do aparelho do Ipega aqui é bem tranquila. Os jogos de emuladores são os mais recomendados para este daqui. Existem também configurações para você jogar como se fosse o Moga Pro. É um outro controle, um outro gamepad, então é um processo mais fácil e que talvez funcione nos jogos da Gameloft. Aqui o controle tem várias funções. Você pode utilizar aqui alternando entre esses botões e o Home, para utilizar ele como teclado, como mouse, como controle, obviamente. Bom pessoal, aqui eu reiniciei o meu aparelho, porque antes ele não estava me identificando. Eu reiniciei e liguei aqui o Bluetooth novamente. Então eu vou desconectar aqui o Ipega, né? E aqui ele apareceu a opção já para mim variar. Então agora aperto o X, o botão de Home ali até ele aparecer, né? E na hora que eu clicar e buscar aqui, olha só, eu já apertei aqui, ele está conectando ao gamepad. Assim que ele fica com a luzinha acesa, que ele está conectado e é contigo agora. Agora é você que joga. Não precisa configurar mais nada. Eu vou fazer uma pequena demonstração aqui para vocês. No jogo, no emulador de PSP, que é um emulador que eu gosto bastante, que eu acho bem interessante. E olha só, você vai ver que aqui você já consegue se movimentar, né? Já consegue se movimentar usando as configurações do próprio controle. Para você configurar legal aqui no PSP, eu recomendo vocês virem aqui em configuração, controles. E aqui nas opções de controles, você vem em mapear controles. Ele tem aqui a opção para você ir apertando aqui e configurando cada um deles. Mas tem também a opção de auto configurar. Então você aperta aqui e vê o que ele aparece. Geralmente é esse MTK, né? Que é o controle. Aqui como eu já configurei, olha só, eu estou movimentando, utilizando por aqui. Tanto que eu saí do emulador utilizando os botões do Gamepad. Se eu quiser aumentar o volume, eu aumento por aqui. Se eu quiser reduzir, reduzo por aqui, pelos controles aqui embaixo. Isso é muito bacana. Um dos jogos que eu gosto bastante é o Pro Evolution Soccer, né? O PES 2000 e alguma coisa. Então eu vou tentar jogar ele aqui. Aqui em cima eu deixei o marcador de FPS para vocês verem. Claro, galera. Todos os jogos de emulador nem sempre vai rodar da mesma forma, tá ok? Essa é uma demonstração para vocês verem como funciona o controle. No PSP, ele tem uma configuração muito melhor. Ele vai funcionar também em outros emuladores, né? Com essa facilidade também. Mas geralmente você precisa mapear os controles. É um negócio bem fácil, é um negócio rápido até. Nem todos os aplicativos tem essa opção de mapear automaticamente, né? Então vamos lá, vamos ver aqui. Jogar um pouquinho aqui no botão Start. O áudio aqui está travando um pouquinho, mas bora lá. Olha só. Jogar pela câmera aqui não é fácil. Mas vocês podem ver que eu estou jogando apenas utilizando o controle, né? Só o gamepad aqui, mas nada de toque na tela. Uma das coisas muito interessantes desses controles é que você não precisa ficar segurando o aparelho. Ele tem o suporte do aparelho. Então é bem prático isso. Galera, eu espero que tenham gostado desse vídeo. Eu já expliquei sobre o preço, sobre a funcionalidade desse gamepad. É um gamepad que eu gostei bastante, que eu achei que vale os R$100 que ele investiu aí. Agradeço muito pelo Vitor ter colaborado e emprestado o gamepad dele. E é isso aí, galera. Espero que tenham curtido. Se você gostou, quer comprar esse daqui, Eu vou deixar aqui na descrição algumas dicas de sites que você pode encontrar ele. E é isso aí, galera. Se gostou do vídeo, deixa aquele gostei, compartilha aí com seus amigos. Se inscreve no canal se não é inscrito. Valeu!